E quem passa agora as margens do rio Tietê, próxima à ponte Aricanduva, na Zona Leste, se depara com uma obra curiosa. Trata-se de uma plataforma flutuante em forma de peixe que mede mais de 30 metros de comprimento e 7 de altura. A intervenção urbana do artista Eduardo Surur foi batizada de pintado, em referência à espécie que vive em água doce. O peixe gigante chama atenção para a poluição do rio e sua bacia hidrográfica e representa o fenômeno da piracema, que na língua tupi significa subida do peixe. A instalação navega pelas águas do Tietê até o dia 30 de setembro.